O que é esse lugar super quente? Eu sinto um chakra similar à Sasuke nessa área. Isso é Itachi, certo? Sério? Você é certeza que não é apenas pesquisar lugares que eu não gosto por causa? Sim, certo! Você só tem demais lugares que você não pode lidar! O que é que... Karin, você pode apontar a sua própria localidade? Eu vou tentar novamente. Há dois deles? Oh, realmente? Isso é diferente do que você disse antes. Calma! Suigetsu, Karin tem problemas de foco sem você distração. Então, onde ele está? Um pouco mais baixo do que aqui. E cerca de 500 metros longe. Não há um erro que está aqui. Vamos lá. E agora? Certo. Um pouco mais baixo. Um pouco mais baixo do que mais baixo. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Hey, aren't you tired? Can we take a break? Shugetsu, if we keep taking breaks, we won't be able to catch up! Both of you, be quiet. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?